Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para a segunda parte de fração geratriz, certo? A gente começou na aula passada e faltou concluir uma partezinha, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. 0,25. Aí, o que é que eu faço? Essa parte aqui, que é a parte que representa o quê? O período, né? Que fica se repetindo, fica no numerador e esses números aqui correspondem cada um ao novo, né? Como está aqui. Aí, quando dá para simplificar, a gente simplifica. Quando não, para por aí. Nesse caso aí, não dá para simplificar. Então, esse caso aqui, a gente para por aqui. Tranquilo? Tudo bem, né? Já nesse caso aqui, ó, de 0,39, lembrando que essas barrinhas na horizontal, em cima do número, é indicando que esse número não tem fim. Fica 39, 39, 39 e assim vai. Então, aqui, ó, a parte do período ficou aqui 39 e cada número desse corresponde ao 9, né? Vocês estão vendo? Aí, o que é que eu fiz? Simplificou, simplifiquei. Ó, 39 dividido por 3, 13. E 99 dividido por 3, 33. Se der para simplificar ainda, você continua. Mas, como aí não dá, eu paro por aí. Beleza? E tem aqui esses outros exemplos, ó, que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho 0,36. Aí, a parte do período, 36, né? Aí, 36 sobre 99. Por que 99? Porque, ó, esse corresponde ao 9 e esse também corresponde ao 9. Aí, o que é que eu fiz? Eu vi que esse aqui daria para simplificar por 9, os dois, né? Ambos já é para simplificar por 9. Uma dica interessante é que, galera, eu só posso simplificar a fração, o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? A gente não pode esquecer isso, não. Aí, 36 dividido por 9, 4. 99 dividido por 9, 11. Como não dá mais para simplificar, para por aqui. Tranquilo? Tudo bem, né? Vamos para a próxima. Olha esse. 0,09. Aí, o 0,9 fica, é o período. É o que vai ficar 0,9, 0,9, 0,9 e assim sucessivamente, tá? Então, aqui, ó, ficou 0,9 sobre 99. Como eu vi que dava para simplificar novamente por 9, tanto em cima quanto embaixo, ou seja, tanto o numerador quanto o denominador, eu fiz a simplificação. 9 dividido por 9, 1. 99 dividido por 9, 11. Então, a fração geratriz desse aqui é 1 sobre 11. A fração geratriz de 0,36, 4, 11 avos, ou 4 sobre 11. A fração geratriz de 0,25, 25 sobre 99. A fração geratriz de 0,39, 39, 39 sobre 99. É quando eu simplifiquei, que dava para simplificar. Teve como final a fração geratriz 13 sobre 33. Beleza? E se eu tivesse assim, ó. E aí? O que é que vocês acham? Será que dá para simplificar? Não dá? Vamos ver, né? Então, ó. 72 fica sendo meu numerador 99. Dá para simplificar? Não. Então, para por aí. Beleza, meus amores? Aqui, ó. E aí? Beleza, fácil, não é esse? Como que eu faço? 99 sobre 99, que é igual a quanto? 1, não é? Então, galera. Essa era a parte que estava faltando. Eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. E um beijão e até a próxima, tá? Tchau.